E aí Não precisa levar nós Não vamos pegar ela Bota um brinco aí Oi? Bota um brinco Pega a moto Vai, vai Vai, vai Você sabe levar nós, Luciano Agora leva nós, Luciano Vai lá, lá, lá Vai, Vitor Vai, Vitor Vai, Vitor Vai, Vitor Vai, Vitor Vai, Vitor Obrigado.